Andrade de Mesquita, quero mandar um abraço para o presbítero Bovani de Paula, Andréa Xavier, minha mãe Sônia Andrade, esposa Juliana Andrade, Simone e Simárbara, oh aleluia, rapaz aqui evangelista Espírito, um abraço ao pastor Emeias do Ministério Píndia do Parque São José, hoje ele completa 25 anos de pastorado, oh aleluia, parabéns pastor, Sérgio Pineiro, Pedra de Guaratipa, essa sábado, um abraço.